Como é que o Jogana... Como é que o Jogana... Música É, agora é essa música Quando vai ver, tu só vai ver o que que é É o mesmo jogo que a Jogana É o mesmo jogo que a Jogana É com 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 a Jogana O Home 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 Calma, Jotão! Aqui? E aí, perto! E aí, perto! Tá, 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 hein? Que bom! E aí? Tá, tá! Pelo, pelo, pelo! Quero, pelo, pelo! Esse anda e esse move é a batera! Roda, com o Jotão! Ah, ele vai ser o que mais vai jogar esse jogo, sabe o que? Vai demorar para trás para sair. Vai ser o que mais vai ter tempo. Não, vai ser o que mais vai demorar. Vai ficar parando no lugar, ele não vai ficar parando mais nenhum. A chave é um pergunto. O jovem olha para o chão. Volta para casa do chão. Como é que vai abrir a porta? A porta, tem que abrir a porta do seu lado. Volta para trás, a chave está no chão. E como é que vai achar o chão? Com o olho. Com o olho. Daí para o enxergar, nem com o olho vai ser o chão. O meu, a gente não vai ouvir a mão, né? Você não sabe onde jogar? Vai, alguém vai jogar. Não, não são painéis? Vai fazer. É o melhor de onde. É o último. Eu falei, ele que é primeiro,电 servers. Então, mas o último vai. Vai ser o Girls Community Pan. Essa é a sua vez. Eu não soube. 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 olha olha ta lendo ai ta vindo ta vindo agora que ele ta vindo perdeu só conta tem que fugir dele olha como ele é olha o rosto dele o rosto dele é belo pô Sabe por que agora vai ficar em saúdos? Não, ele vai ficar em saúdos, né? A dama, a dama tá pra mim. Isso não dá nem medo. Sabe por que não dá medo, que ele não tem rosto? Tu olha, tu vê tudo blanca? Bicho de fumaça. Bicho de fumaça. Eu sei a história toda, meu amigo. Sei, eu sei. O que eu li sobre a história dele, você não ouviu a sua história. Eu li e eu sei. Ué? Eu tô jogando, eu vou jogar contra a história. Ih, não, ele aparece ali, não é nada. Viu? Como é que tá o som? Olha que eu tô me arrumando. Que ele, o quê? O som dele não é assim, né? O Rodrigo ficou todo assustado. O Rodrigo, ai, ele tá aqui, ele tá aqui. Não, é porque eu queria sair. Eu queria ir de frente pra ele. O Lander vendo, vendo assim, ele tá aqui. Esse você tem que... Ele vem, ele parece até o Ravel. Ele é altão, magrinho, igual o Ravel. Mas eu não tenho dor. O Slenderman tem 3 metros de altura. É mais ou menos aquele 100 de altura. Não é mais ou menos uns 3 metros de altura? Ou mais? Eu chamei ele. Eu chamei ele. Eu não tava vindo pra cá. Se ele tivesse vindo, eu posso... Pô, eu tô andando em lá em círculo? Eu chamei ele pra vim pra cá. Se o João vim aqui, tu vai dar uma pra o Mateus. Agora ele não vai vindo. Puxa de coceira. Caralho, Lili. Volta, vai logo. Corre, mano. Tá atrás de mim, ele. Cala a boca, ele não tem nem boca. Não tem nem boca. Tá falando. Me perdi. Me perdi. Ele tá vindo. Volta. Tomou susto. É pra tomar susto. Tomou susto. Minha fé ajuda. Meu Deus. Eu acabei fugir dele. Quando eu fui fugir, ele apareceu na minha frente. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Ai, tu já bota perto do boneco. Não. 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 Eu acabei muito. Não. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.